Bem, amada, as crianças já passaram a sua aula, a sua sala para ver ali as instruções e nós estamos prontos essa noite para as instruções, certo, amada? Pois quero compartilhar com vocês que nesta noite eu tenho o privilégio e a honra de trazer as instruções de nosso rei para a sua amada. E eu declaro as palavras do rei de reis e senhor de senhores em minha mente e em minha boca para ser obediente a isso e que todos nós sairemos hoje consolados, afirmados e em outra glória. Você recebe? Diga, eu recebo que tenho a mente de Cristo para entender que sou dócil, obediente e uma virgem sensata. Graças, papai. O tema tem como título, para os que anotam, da mesma maneira. Da mesma maneira. Vamos começar a nível de introdução com um verso em João 6,51. João 6,51, livro histórico de João. Veja que expressão mais tremenda que Jesus de Nazaré disse para os discípulos. Disse, eu sou o pão vivo. Estamos aí, sim? E aí diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, o que acontecerá? Viverá para sempre. Viverá para sempre. Isso poderia ser catalogado como o quê? Imortalidade, não é? Como transformação ou imortalidade, viverá para sempre. O que aí diz que se alguém o quê? Comer. Ou seja, aquele que comer deste pão, o que vai acontecer? Viverá para sempre. E o pão que eu darei? O pão que eu darei é meu quê? É minha carne. Hello! O pão que eu darei é minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Pela vida do mundo. Veja só que tremendo. O que Jesus de Nazaré entregou ali foi o quê? Seu corpo, sua vida, se entregou completamente, certo? Pois, o próprio Deus ali. Porque lembra o mistério da piedade? Qual é o mistério da piedade? Que Deus foi manifestado em carne. Em que Deus se manifesta? Em carne. Pois essa carne, ou nessa carne, nesse corpo, que Deus se encerra ou se encobre. Se há um escolhido, certo? Que queira herdar essa imortalidade, tem que comer essa carne. Hello! Tem que comer essa carne. Por isso, uma vez Jesus disse, Bem-aventurado aquele que não encontra tropeço em mim. Hello! Porque tinham que comer o quê? Aquela carne. Uma vez nosso pai nos disse, olha, não somente minha carne, tem que mastigá-la, comê-la. Porque esse é o véu no qual Deus se colocou. Deus se colocou em quê? Num véu para cumprir um propósito. E aí, nesse véu, Deus encerra para cumprir seu propósito eterno. E então as ovelhas, os entendidos, o amam completamente. E comem essa carne. E lhe amam. Em seu propósito. Veja outro verso em João 3,16. Falando do grande amor de Deus. Expressado ali naquela manifestação, naquele véu. Diz, porque de tal maneira, Deus amou. Aí está o amor de Deus. Deus amou ao mundo. A qual mundo? A seus escolhidos, certo? Que deu seu filho unigênito, ou a manifestação dele, Jesus de Nazaré. Para que todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha o quê? Vida eterna. Outra vez, imortalidade. Outra vez, ali o amor de Deus manifestado em um véu. Em um propósito, em uma missão. De fato, teríamos que traçar um paralelo nesta noite e falar desses dois véus. Porque Deus, esse mistério da piedade, se cumpriu duas vezes. Primeiro em Jesus de Nazaré. Posteriormente, em quem? Em Jesus Cristo Homem. Em José Luiz de Jesus Miranda. Diga, dois véus, duas carnes. Como poderíamos chamar, duas manifestações. Em dois tempos, com duas funções diferentes. Com dois propósitos. E a esses dois véus, estamos chamados a quê? A honrá-los. Tanto a função que o Papa nos ensinou, honrar a função de Jesus de Nazaré, o que ele fez. Como também o que ele fez em nosso meio. Por exemplo, vejamos na tela esse primeiro véu, falando desse pão vivo, não é? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pois, veja esse primeiro pão vivo que desceu do céu, Jesus de Nazaré. Quantos anos viveu ele? Trinta e três anos e meio. Seu ministério durou quanto? Três anos e meio. E em sua missão? Ele tinha uma missão. E propósito? Qual era a missão de entrar nesse véu? Aí está enumerado. Tirar o pecado. Colocar fim à lei. O que mais? Destruir ao diabo. Aperfeiçoar a igreja. E abrir um caminho novo e vivo. Pergunta. Deixando aí na tela. Essa missão se cumpriu? Esse primeiro véu cumpriu? Claro. Tirou o pecado. Pois fim à lei. Destruiu o diabo. Aperfeiçoou. Como é que está a igreja? Perfeita. Abriu um caminho novo. Diga. Eu estou sem mancha e sem ruga. Fez sua função. Cumpriu sua função? Claro que sim. E nós honramos essa função. Claro que sim. Honramos o que ele fez. O que esse véu, chamado Jesus de Nazaré, fez. Agora vejamos, porque ele disse que regressaria. Lembra? Que ele disse, não os deixarei órfãos. Voltarei. O Senhor regressou. E então, regressou em outro véu, em outro pão vivo que desceu. Por quantos anos esteve conosco? 67 anos, do ano 46, certo? Mas seu ministério, quantos anos? Desde 73. 40 anos. Olha, o dobro de idade, 33, certo? 67 e 40 anos de ministério. 40. Já não, 3,5. 40 anos. Semeando esta palavra. 40 anos de perseguição. 40 anos bem fortes, certo? E qual foi sua missão nesse propósito? Diga comigo. Sem relação com o pecado. Veio edificar, sua igreja. Veio aclarar, mistérios. Veio confirmar, selar, afirmar sua igreja. Quantos estão confirmados, selados e afirmados? Quantos estão ancorados por ele? Diga, eu fui edificado. E a transformar suas mentes rumo à transformação. Uma pergunta, deixando isso aí na tela. Se cumpriu esse propósito? Foi cumprido? Foram em vão esses 40 anos? Diga, não, não foram em vão. E eu sei que nas nações lá, estão dizendo, não foi em vão. Lá na América Central, Europa do Sul, África, Oriente Médio, não foram em vão. Eu estou edificado, tu estás edificado, tu estás firme. Não somos meninos flutuantes, somos crentes maduros, afirmados, selados. Qualquer coisa nos move, não nos move. Somos entendidos, diga, eu sou entendido. Quer dizer que esses 40 anos não foram em vão. Foram anos maravilhosos. Quantos dão graças a esse véu que o Senhor se pôs, certo? Se vestiu uma vez mais. Olha. O rei se vestiu uma vez mais. Deus se veste de carne. Deus não é carne, mas Deus se veste de carne. E quando está nesse corpo, os que o amam, o comem completinho. Não é certo? Ainda que ele não seja carne. Deus transcende essa carne. De fato, nós herdaremos um reino que carne e sangue herdarão. Por isso, temos que mudar isso. Porque a glória será tão tremenda que transcenderá esse vaso de barro teu, colombiano, mexicano, porto-riquenho, costarricense. Não importa. Nós somos do céu. Essa é nossa identidade. E qual é a identidade deste vaso de barro que Deus se pôs? O rei de reis e senhor de senhores. E o que havia em Jesus de Nazaré? Também o rei de reis e senhor de senhores. O que acontece? O rei de reis e o senhor de senhores. Sai da luz inacessível e se veste. E cumpre por amor a nós. E logo regressou. E essa luz inacessível, ele regressou e se vestiu uma vez mais. E sofreu, não três anos e meio, mas quarenta anos. Quarenta são quarenta. Quarenta anos para edificar sua amada, para ser mal entendido, para ser vituperado, para ser perseguido. Pelos de dentro, pelos de fora, por que propósito, que mistério mais tremendo. Olha que mistério. Veja, amada, que interessante. Falemos agora desse véu, Jesus, não Jesus de Nazaré, Jesus Cristo homem. Chega à terra no ano quarenta e seis, no ano setenta e três. Essa mente de Cristo é ativada para edificar sua amada. E começa a edificar sua amada. E começa a edificar, edificar e... Logo, começa a viajar, começa a viajar, o Senhor viajar pelos aeroportos, correr com sua malinha. A palavra correndo, a palavra correndo. Ele aí, levando sua palavra por trinta, por dez, por mil, por cinco. Aí, o Senhor começa. E chega um momento em que ele começa a ver o crescimento da sua amada. E ele já vê que sua amada está, o quê? Edificada? Está madura? Não estamos assim? E então, faz um ano, ele se despediu. Deus se despede. Certo? Ele disse, acabei a carreira. E se despede de sua amada. Maravilhoso. No entanto, então logo chega e aparece numa ligação. E começa, sai num telefonema e logo numa saudaçãozinha. E logo, por amor a nós, outra saudação por aqui. E então? Porque ele ama a sua amada, certo? E ele começa e chega neste três em um, amada. Chega neste aniversário, três em um. Que ele poderia haver estado, se ele quisesse. Mas ele tem sido obediente a umas instruções. Diga, obediente. Jesus de Nazaré foi obediente a seu chamado? Foi obediente, certo? Olha, ele foi obediente em tudo. Por que Jesus de Nazaré não viveu 80 anos? E lá, quando já estivesse já com umas cãs, e disse, ah, bom, agora eu vou à cruz. Não, porque ele foi obediente a um decreto. Diga, decreto. Foi obediente, cumpriu a função e disse, já. Vou à luz inacessível. Pois, papi, tem sido o quê? Obediente. Obediente. E ele poderia ter estado, mas ele disse, não convém. Porque as instruções já são, sim? As instruções do pai, porque às vezes ele divide. Você já viu que ele sempre, o pai, se é ele mesmo, né? Mas é que é o véu que está sendo obediente a este chamado. Que foi obediente. E então, não esteve, mas observou. Amada, viu você. Viu a mim. Lá nas nações, viu você, bispo, colaborador, amada. Você que está aí de trás, que não se vê. Que está aí em cima, aí, olha, lá. Viu a todos nós. E disse, minha amada está em boa ordem. Está na unidade perfeita. Está onde? Na unidade perfeita. E então, papai disse, assim eu queria ver minha amada. Assim queria ver minha amada. E a viu perfeita. Como o papai. Quando o papai está treinando a seu filho em alguma coisa, esse exemplo me foi dado pelo bispo Rafael. Um pai que está treinando seu filho, e está com ele sete dias. E de repente diz, olha, está desenvolvendo bem esse rapaz. Vou ficar seis contigo. E logo passa o tempo, olha, pois agora eu vou estar quatro dias contigo, tá? E o rapaz começa aí a dirigir esse veículo já, e começa a ter uma destreza e tal. Bom, vou ficar só três dias. Papai, espera aí. Claro, você está bem, está maduro já, relu. O que foi? Ou precisa me ver aqui todo o tempo, aqui, te abraçando e te beijando. Não, já o rapaz, então, já assim. Então chega o momento que, olha, dois dias. E ele sente falta de seu papai um pouquinho, mas ele também o quê? É maduro. E até que chega e diz, um dia só. Mas o papai, então, já vê a maturidade e diz, agora posso ir de viagem. Agora posso sair a viajar. Vou viajar, e o rapazinho vai estar bem, porque é maduro. Diga, eu sou, diga, eu sou uma amada madura, fortalecida, afirmada, ancorada. Por quantos anos? Por muitos anos. É essa palavra. E mesmo que você tenha chegado a uma semana atrás, eu sei que você está em maturidade. Eu sei que está, porque às vezes não é o tempo, é o crescimento que ele mesmo dá. Pois, amada nas nações, eu tenho que te dar uma notícia maravilhosa. Nosso pai cumpriu essa função, se despediu da igreja, foi nos deixando assim por um tempinho, mas agora acaba de regressar à luz inacessível. Regressou à luz inacessível. A que Jesus regressou, depois de sua função? À luz inacessível. Pois, neste fim de semana, em seu decreto, porque ele faz como ele quer, ele disse, já vou fazer uma viagem de negócios, posso ir. Minha amada está madura, minha amada está firme, posso fazer como eu sempre quis fazer. Ele faz como ele quer. Ou alguém foi seu conselheiro? Alguém que tenha dito a Deus como fazer as coisas? Não. O rei entrou, regressou, diga, regressou à luz inacessível. E acabamos de começar a etapa final da grande transformação. Amada, a etapa final da grande transformação. Quantos agradecem a ele? Acabamos de começar. Bem-vindos à última etapa rumo ao Armagedon. Este é o tempo, este é o tempo. Graças, papai. Graças. Graças, meu pai. Somos entendidos. Somos sábios. Somos maduros. Somos uma igreja firme, ancorada, sólida em teu fundamento. Graças, papai. E hoje está mais próximo que nunca. Detida em mim. Antes ele era limitado por um véu. Agora está bem pertinho, ao nosso redor. E se aproxima o dia em que ele regressará, olha, com seus anjos. Com os que estão aí na nuvem, olha, para que absorvida seja esta morte em vitória. Quantos agradecem a papai? Deus soberano. Deus rei soberano. Rei de justiça. Tu és o rei de justiça. Pode sentar, amada. E estamos em uma transição. Amada, olha, eu sei que há umas lágrimas aí em vocês, tremendo. Tudo está bem, porque, olha, nós somos um povo tão especial que estamos vivendo a transição entre a saída de um véu, a luz, ou melhor, a entrada, não a saída, a entrada à luz inacessível. Nenhuma geração teve a maturidade para entender o que acaba de acontecer hoje. Porque ele nos edificou, ele nos educou. Quando Jesus deixou esse véu e entrou à luz inacessível, os discípulos saíram espavoridos. O que aconteceu? Não, é que ele morreu, ele morreu. Por isso, as mulheres disseram, vocês choram por quê? Não chorem por mim, chorem por vocês. As exortou forte, porque não haviam entendido que aquele que estava ali era o próprio Deus. O que acontece é que estava deixando aquele véu para cumprir um propósito. Não é certo, amada? Agora, nós, ainda que possa haver essa lágrima aí, mas nós somos entendidos de que o que ele disse se cumpre. E agora, a próxima vez que o vejamos, agora estamos assim, bem pertinho, estamos assim, pertinho, amada. O tempo está mais próximo que nunca. Graças, papai. Então, cumpriu o seu propósito? Sim. Estamos orgulhosos dele. Porque cumpriu o seu propósito. Foi fazer uma viagem, como o pai que já volta, rapaz. Tudo está bem. A geladeira está cheia, tudo está em ordem. A porta está fechada, tudo bem, perfeito. Tudo está bem. E ele vai tranquilo. Já regresso, tá? Pronto, vou a tu rescate, minha amada. Falta pouco e avergonzada. Atravessamos ou não? Não quitaste a vista do meu reino. Eres digna de recife. Foi assim. Então, o que aconteceu? Já volto, rapaz, já volto. E neste fim de semana, ocorreu esse evento maravilhoso. E hoje, as instruções que eu trago não são da minha própria conta. São as instruções que o rei entregou à sua amada idônea esposa, companheira colaboradora e confidente, Liz. Liz, Lizbeth. E ela me deu essas instruções e declaro que eu sou fiel. Nosso pai, eu quero entrar nisso agora. Delegou a ela que lermos Hebreus 3. Vamos começar com essa leitura. Por isso fizemos a reunião um pouquinho mais breve nas outras coisas, para que tivéssemos tempo de considerar isto. No capítulo 3, de Hebreus até o capítulo 8. Vamos ler só alguns versos. Mas, agora, pensando neste evento, amada, pensando neste evento, eu sei que esta palavra toma outro peso de glória. Estamos em outra glória. Veja isto. Capítulo 3, verso 1. Portanto, irmão Santos, isso é o que ele quer que leiamos esta noite. Portanto, irmão Santos, participantes do chamamento celestial, considerai ao apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, Cristo Jesus. E aí, começa a falar desse sumo sacerdote. Verso 6 diz, Mas Cristo, aí na parte B, Cristo, como o Filho sobre sua casa, a qual somos nós, se retivermos firmes, se que retivermos firmes até o fim a confiança, e o gloriar-nos em que? Na esperança. Qual é a instrução? Reter firme até o fim. Que já está próximo, bem pertinho, a confiança e o gloriar-nos na esperança. Pelo qual, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje sua voz, não endureçais vossos corações. Vamos ao verso 9. Onde me tentaram, vossos pais me provaram e viram minhas obras. Quantos anos? Olha, por isso o tema se chama da mesma maneira. Quantos anos ele edificou? Quarenta anos. A causa do qual me desgostei contra essa geração, lá foi contra essa, aqui é contra esta. E disse, sempre andam vagando em seu coração e não conheceram meus caminhos. Verso 11. Portanto, jurei minha ira, não entrarão em que? Em meu repouso. Há uns que não entrarão. Há uns que não entrarão. Lá o Senhor jurou, não vão entrar em meu repouso. E aqui, há uns que não entrarão. E se não fosse você alguém para entrar, que papai não quisesse que você entrasse, porque ele disse, não entrarão. Não entrarão em meu repouso. E vemos o verso 19. Diz, 3,19. E vemos que não puderam entrar, por causa de quê? De incredulidade. Não creram. Não creram. E agora muito menos. Tranquilo que agora muito menos. Porque eles não entendem isso que nós estamos falando. Que bom que não estejam aqui. Porque sempre foram incrédulos. Não é que isto os faça incrédulos. É que eles sempre foram incrédulos. Porque aquele que creu, sempre creu. Desde o começo. Desde que o papo te iluminou, você creu. Este é meu Deus. Meu Deus. Este é meu Pai. Esta é a palavra que ele me deu desde antes da fundação. Eu sou uma ovelha. E seguirás crendo e firme até o fim. Capítulo 4. Depois, todos leíamos em casa estes seis capítulos. Mas capítulo 4 diz. Temamos, pois, não seja que permanecendo ainda a promessa de entrar em seu repouso, alguns de vós pareça não havê-la alcançado. Verso 3. Mas os que cremos, entramos no repouso. Da maneira que disse, portanto, jurei em minha ira, não entrarão em meu repouso. Ainda que suas obras já estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Verso 6. Portanto, posto que falta que alguns entrem nele. Lembra que o papo dizia que há uns dracmas que estão por entrar? E aqueles aos quais primeiro foram anunciadas as boas novas, não entraram por causa de desobediência. Saltemos ao verso 11. Onde diz, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva. Sua palavra como é viva e eficaz. E mais cortante que toda espada de dois gumes e penetra até partir a alma e o espírito. Nos cortou, essa palavra, as juntas e medulas e discerne os pensamentos e as intenções do coração. E não há coisa criada, verso 13, que não seja manifestada em sua presença. Antes, bem, todas as coisas estão desnudas e abertas. Aos olhos daquele a quem temos que dar conta. Que hoje em dia está aqui ao nosso redor. Agora sim que está perto de nós. Agora sim que nos vê o Senhor. Verso 16. Capítulo 5. Aí começa a falar de um sacerdócio, do qual vamos falar agora. Saltemos ao verso 6. Diz, como também diz em outro lugar. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Sublinha essa palavra. Melquisedeque. Ou seja, a essa primeira manifestação foi feita o sacerdote para sempre. Segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Verso 7. E Cristo nos dias de sua carne oferecendo rogos e súplicas, com grande clamor e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, foi ouvido por causa de seu temor reverente. E ainda, que era filho, pelo que padeceu. Aprendeu o quê? Obediência. Jesus de Nazaré foi obediente. José Luiz de Jesus foi obediente. E aprendeu obediência. E havendo sido aperfeiçoado. Verso 9. Veio a ser autor de eterna salvação. Para todos os que o obedecem. E foi declarado por Deus o quê? Sumo sacerdote. E torna a repetir. Segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Menciona outra vez, Melquisedeque. Verso 14. Falando da maturidade. Quantos maduros há aqui? Hello. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade. Para os que, pelo uso, têm os sentidos exercitados. No discernimento do bem e do mal. E como dizia nosso pai faz um tempo. Não é o bem e o mal de fora da rua. Não. É o bem e o mal doutrinal. Nada nos move mais. Nenhum comentário nos move. Nenhuma conversação saída fora dessas instruções vai nos mover. E mais, nenhum pensamento que se levante de nossa carne vai nos mover. Porque somos o quê? Somos os que alcançaram maturidade. Diga, eu sou um desses que alcançou maturidade. Porque essa edificação não foi em vão. Estou falando com os entendidos. Estou falando com o exército de papai. Temos o discernimento. Isso não é. Isso não serve. É o que papai disse. São suas instruções. Capítulo 6, verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre a mesma o quê? Solicitude até quando? Até o fim. Olha, essas palavras foram escritas para nós. Mostre a mesma solicitude até o fim. Para plena certeza de quê? Da esperança. Eu declaro que tenho a mesma solicitude. A fim de que não nos tornemos preguiçosos, se não imitadores, daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Eu declaro que sou um desses. Eu recebo que tu és um desses. Que pela fé e paciência herdamos as promessas. Verso 18. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos um fortíssimo consolo, os que acudimos para estar ligados à esperança por estar diante de nós. Há um fortíssimo consolo, amada. Diga, eu tenho um fortíssimo consolo. Verso 19. A qual temos como segura e firme âncora da alma, que penetra até dentro do véu onde Jesus entrou por nós como precursor. E torna a repetir. Feito sumo sacerdote para sempre. Segundo a ordem. Há uma ordem. Há uma ordem. Há uma ordem hierárquica. Há uma autoridade celestial e majestosa que o apóstolo Paulo diz. Esta é a ordem de Melquisedeque. Até Jesus foi levantado conforme esta ordem. Há que ordem, ou de que ordem, terá sido levantado e escolhido este véu para Deus se manifestar em José Luís de Jesus e Miranda? Na mesma ordem, porque é da mesma maneira. Este é um sacerdócio eterno, é para sempre, não tem limite. Por isso, no capítulo 7, veja que tremendo. Porque este Melquisedeque, e hoje declaro que entendemos mais esta palavra que o papo nos disse, Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu a receber quem? Abraão, que voltava da derrota dos reis e o abençoou. A quem Abraão também deu os dízimos de tudo, cujo nome significa primeiramente o quê? Rei de justiça e também rei de Salém. Isto é, rei de paz. Olha quem era esse personagem. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de vida. Senão, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha a exortação, verso 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até Abraão, o patriarca, deu dízimos do botim, do tesouro. Quem era esse? Quem era esse homem? O próprio Deus. Sem princípio de dias, sem fim de dias, sem pai, sem mãe, sem genealogia, apareceu. De onde apareceu? De luz inacessível. Olha que tremendo. Jesus de Nazaré apareceu. De Maria, lembra? Do presépio. Seu começo foi conhecido e seu fim foi conhecido. José Luiz de Jesus Miranda. Seu começo foi conhecido, desse véu, e agora conhecemos o fim desse véu. Mas Melquisedeque, não. Por isso, amada, por isso, amada, está falando aí de uma ordem. Faz um par de anos, José Luiz de Jesus Miranda, nosso pai, nos falou sobre a ordem de Melquisedeque e dizia que essa ordem é como a autoridade suprema de Deus. Atenção a isso, a autoridade suprema de Deus, na qual o próprio Deus pode fazer como ele quer. Até mesmo, dizia ele, pode violar até algo que ele pensou que seria de uma maneira e logo ele faz de outra, porque ninguém foi seu conselheiro. Mas aquele que não é entendido, se enforca aqui. Se Deus disse que eram 40 dias e agora já são 41, se Deus disse, por que Deus criou o homem e logo depois se arrependeu no capítulo 5, lá de Gênesis? Por que Deus mandou Moisés falar com o faraó e logo depois vem e... Vou endurecer o faraó. Não, Moisés, vá lá. Não, faraó, diga a ele que não. Deus é assim. Eu vou destruir, só dorme e Gomorra. E seu amigo Abraão disse, senhor, peraí, mas se tiver lá 20... Bom, se tiver 20 está bem, não. Mas acaso Deus não é assim, quadrado, o que Deus disse, são 40 e acabou? Não, Deus não é assim. Só seus filhos o entendem. Isso é para nós somente, tranquilo. Os de fora estão fora. Jurei minha ira que não entrarão em meu repouso. Isso é outra... Tranquilo com isso aí. Isso aqui é para nós. Deus é assim, viu? Bom, se há 10, então não vou destruir Sodoma. Esse aí é o Deus Todo-Poderoso, que faz como dá na sua santa gana. Porque alguém pode dizer, não, que o José Luís de Jesus Miranda me disse que seria transformado e me deu contagem logo isso e logo aquilo. Eu queria que fosse assim e que esse... É, aí que estivesse numa reunião e chegasse assim. Ele faz como ele quer. E deixa de ser Deus por isso. Não. Ele tem sido o mesmo. Sem princípio de dias, nem fim de dias. Sem genealogia. Hello. Amada, olha que tremendo. Veja essas instruções. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré volta à luz inacessível. José Luís de Jesus, regressa, luz inacessível. E a que ordem? A ordem de Melquisedeque. Qual é esse nome que é tão tremendo? Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz. Esse é nosso Deus, um rei de justiça, sem princípio de dias. Por isso, papai nos dizia, seus dias não acabarão. O que passa é que nós entendíamos que seria de uma maneira. Olha, faz um ano estávamos jantando na casa dele. Graças por esse privilégio que me deu de compartilhar esses momentos aqui. E ele estando comendo, a esposa do bispo Rafael não recordava. E disse para nós, olha, parece que a transformação não será como nós pensamos. E seguiu comendo. Assim é, papai. Disse, não, já cumpri meu propósito, minha amada está edificada, minha amada está educada. Me vou. Igual, não tenho estado com eles faz um tempo e já os venho preparando. Não é assim? Ou você necessitava um aperto de mão? Não, não. Sua mente, sua palavra, está em ti, está em mim. Por isso, veja como continua dizendo, que tremendo, que maravilhoso. Certamente, os que entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de receber o dízimo do povo, segundo a lei. Quer dizer, seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu, olha, Melquisedeque, recebeu de Abraão os dízimos, e abençoou aquele que tinha as promessas. E sem discussão alguma, o menor é abençoado por quem? Pelo maior, claro, quem estava aí era o Deus eterno, o rei estava ali, frente a Abraão. Olha, será importante a semeadura? Que Deus se põe dentro de um corpo para manifestar-se a seu amigo, porque Abraão foi amigo, não diz assim, né? Abraão foi amigo de Deus. E papai disse, ah, eu vou sair de luz inacessível, vou entrar num corpinho, e esse corpo se chama Melquisedeque. E aí, recebeu os dízimos dele. E hoje em dia, seus amigos, a sua amada, ele aclara esse mistério de Melquisedeque. Diga, Melquisedeque, rei de justiça. Diga, rei de paz. E por dizer assim, verso 8, perdão. E aqui, certamente, quem recebe o dízimo são homens mortais, mas ali, um de quem se dá testemunho de que Melquisedeque vive. Sim, não teve nem princípio de dias, nem final de dias. E por dizê-lo assim, Abraão, em Abraão, pagou os dízimos também. Levi, que recebe os dízimos. Vamos ao verso 16, um momento, Arturo. Diz, falando de Melquisedeque, desse sacerdócio, diz, não constituído, conforme há a lei do mandamento, acerca da descendência, se não segundo o poder de uma vida, o quê? Indestrutível, pois dá testemunho dele. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 24 diz, mas este, porquanto permanece para sempre, tem um sacerdócio imutável. O que é imutável? Que não mudou. Não estamos falando aqui de pactos mais. Isso aqui transcende a pactos, transcende gerações e dispensações. Aqui é completo. Estamos falando de Melquisedeque, o próprio Deus. Diga, o próprio Deus. Até o fim, ou melhor, sem fim, perdão, sem princípio, nem fim. Rei da justiça. Por isso, capítulo 8 diz, olha como Paulo resume, terminamos com esse capítulo, e logo tu lerás em casa. Agora vem o ponto principal daquilo que vimos dizendo, é que temos as tal sumo sacerdote. Temos a quem? Tal sumo sacerdote. O qual se assentou, diga, a destra, significa o quê? Máxima autoridade, o trono da majestade nos céus. Ministro do santuário, daquele verdadeiro tabernáculo, que o Senhor levantou. E não o homem. Qual tabernáculo? Nós, tabernáculo onde ele habita. E não era um homem. Então, verso 8 diz, porque repreendendo disse, aqui, eis que vem dias, diz o Senhor. Ou saltemos ao 10, diz, pelo qual este é o pacto que farei com a casa de Israel. E isso se cumpriu hoje, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, minhas leis, nas mentes deles, sobre seu coração as inscreverei. E onde está a graça? E serei a eles por Deus, e eles me serão por povo. E ninguém ensinará seu próximo. Ninguém é seu irmão dizendo, conheça o Senhor. Aqui não tem que forçar ninguém. Os entendidos conhecerão o Senhor. Relu, você não tem aqui a capacidade, nem eu tenho a capacidade, de convencer alguém? Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, até o maior. Amada, nós estamos em um tempo crucial, em que estamos, diga, em uma transição. Estamos em uma transição. E nesta transição, nosso Pai nos deixou equipados, nos deixou devidamente preparados, para que em seu regresso, já, olha, como dizem Filipenses 3,21, e hoje se cumpriu isso, para que, porque ele transformará o corpo de nossa humilhação conforme ao da sua glória. Ao de onde? De sua glória. O papai já saiu desse outro corpo, já saiu desse corpo. Agora ele está em uma máxima autoridade, em uma, ou na sua glória. E quando regressar, hello, então, esse nosso corpo, amada, será semelhante ao da sua glória. Será semelhante ao da sua glória. Você recebe? Esse corpo será semelhante. Mas, que esse dia, esse dia, nos encontre fazendo assim. assim. Diga que, nesse dia, nos encontre fazendo assim. Já que ficaste de pé, vamos ao último verso. Primeira carta a Timóteo, 3,16. Vejamos, qual a habitação. Qual é a habitação, agora, de nosso pai? Quer ver? Qual é a habitação? Vamos a essa habitação. Veja que gloriosa, que preciosa. Primeira carta a Timóteo, no 6, Arturo, creio que temos. 6, é. Vamos a partir do 15. Diz, a qual seu tempo mostrará? Mostrará o quê? O bem-aventurado e só soberano rei de reis e senhor de senhores. Verso 16. O único que tem imortalidade que habita aonde? Em luz inacessível. Onde ele está habitando? Qual é a sua habitação? Em que rua? Em que avenida? Não. Em luz o quê? Inacessível. A que nenhum dos homens viu nem pode ver. Ao qual seja o quê? A honra e o império sempre eterno. Amém. Amada, olha, seus dias não acabarão. Porque ele é desde a eternidade até a eternidade. Seus dias nunca começaram. Ele nos foi levando de glória em glória, nos foi educando certamente os mistérios que papi nos deu. Não nos deu numa noite só. Quantos calqueios você assistiu? Quantos temas você teve que escutar para entender? e mais, todavia escutamos temas que agora entendemos. As portas da transformação. E mais, vamos estudar agora temas, amada, enquanto estamos nessa espera preciosa que agora vamos entender melhor. bispo, então acabaram os calqueios? Não, agora que vamos desfrutar mais. Porque ele mesmo disse, lembra? Ser fiel ao evangelho que eu prego a recompensa é tua transformação. diga, essa é minha recompensa. Porque esse evangelho, Abba Pai, esse evangelho diz com aquela graça que nos foi dada antes dos tempos. Essa graça não começou aí, o que ele veio nos ensinar não era nada novo. Ele sempre disse, eu não estou trazendo nada novo, eu estou trazendo e dizendo o que já estava por séculos e mais, desde a eternidade. Então agora vamos continuar. O que acontece que agora, olha amada, vem aí o metaporte, tão gloriosa, mas tudo está bem. Porque estava conosco, agora está mais conosco. Agora sim. Porque agora nosso pai não está limitado a um corpinho aí, não, não. Agora, em toda a sua glória, Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz, está conosco. Para sempre estará conosco. Foi preparar umas coisinhas lá, a festa. Rapaz, como é que vai tudo aqui? Tremendo. Ei, anjo, como estão as vestiduras? Tremendo. Rápido, que os rapazes estão me esperando. Vamos, avance, avancem, que vem aí a festa. Avancem! Hello! Hello! A festa está sendo preparada. E veremos, amada, se papai já não está limitado a este corpo, declaro e recebo que veremos em nossa vida e no mundo inteiro, uns câmbios que ele mesmo queria que acontecerem, que ele mesmo falou, porque agora não está limitado a este corpo. E se nós guardamos a unidade, agora guardamos mais ainda. Eu não me atrevo a opinar mais do que através de Liz veio. Se você quiser saber minha opinião desse tema, repita o tema. Eu não vou opinar. Eu recebo que você também não. Porque ele vai nos levando de glória em glória. Se sempre nos levou de glória em glória nos temas mais simples, quanto mais neste tema, e hoje tu o vês de uma maneira e amanhã verás mais claro. Domingo, outra glória, recebo que esta noite estamos no Armagedom com ele. Eu recebo isso. Eu recebo isso, amada. Mas, papai não nos deixou um poder aí, pequenininho, que agora qualquer ventinho, o que aconteceu com essa gente? Não, olha, qualquer outro grupo aí, os religiosos, outra organização, se o líder se for, se acabou a coisa. E aqui, isso aqui não é um grupinho, isso aqui não é uma igrejinha, não estamos aqui brincando para ver se sabemos Bíblia e não temos mais nada que saber quarta-feira. Não, não. Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nós não somos esse pedaço de carne, não se equivoque. Nós temos um fundamento firme, uma firme âncora que custou 40 anos ao nosso pai. E agora, diga, agora estou mais firme que antes. Pela imprensa, não se ocupe. Nunca entenderam. A mente natural, a mente animal, não entende as coisas deles. E agora, vão entender menos, esqueça isso. Pela imprensa, não, olha, não se ocupe. As insensatas que perseguem isso, os correios, e-mails, esqueça isso. desses dedos, eu não vou responder nenhum correio que venha com insensatez, porque meu tempo é para o rei, sua palavra não está presa. E se antes eu semeava para que essa palavra corresse, olha, eu lhe asseguro que agora vou colaborar com mais excelência. E eu sei que tu também, amada, fazendo ele em nós, mas meu tempo, minha saliva, nenhuma palavra estará nos ouvidos de um insensato que não merece estar aqui. E que agora saia dizendo, ah, eu disse para vocês isso. A cobertura angelical poderosa vai te dar retribuição, mas nem meus dedos, nem minha boca se prestarão para insensatez, porque agora estou no tempo mais lindo, sou uma virgem sensata que a qualquer momento escuta aí a última trombeta, tarara, e chegou o rei. Então, amada, que nos encontre fazendo assim. Foram as instruções que ele nos deixou? Sim. E em sua presença e em sua ausência declaramos que estamos em boa ordem, guardando a unidade, amando-nos. Se estávamos em unidade, agora muito mais, defendendo-nos. Ele é claro o discernimento, a inteligência para ti, virgem sensata que me ouve, para que não emprestes tua boca, não empreste teus ouvidos a insensatos. Vou dizer algo com respeito, que ainda podem até estar sentados aqui ou sentados lá, que têm vindo aqui atrás dos pães e dos peixes, atrás das orelhinhas, mas que não estão mortos, que ainda estão vivinhos, que estão aqui vendo um espetáculo. eu recebo que não há nenhum aqui, eu recebo que não há ninguém assim aqui, eu recebo, mas se houvesse algum lá em alguma parte, tranquilo, olha, agora, para os que, pelo uso, têm os sentidos exercitados do discernimento do bem e do mal, não queira buscar-te uma boa repreensão, ou como uma virgem insensata, porque é sensata, nós estamos firmes, amada, damos graças ao rei, ao rei da justiça, seu nome é Melquisedeque, viu a transição? Olha, isso é normal, estamos numa transição, amada, olha, isso é normal, quando era o Aleluia e o Abba Pai, lembra? É como se tivéssemos vivido nos tempos de Jesus de Nazaré, a quem louvamos? Jesus de Nazaré, não é? Jesus de Nazaré é tremendo e tal, mas então, papai sempre nos disse, Deus é um Deus de câmbios, mudou o nome, não disse isso? Sim, ele nos ensinou isso, isso não é nada novo, o que acontece é que agora vem a prova, o exame, eu recebo que todos vamos passar nesse exame, mas então agora vem José Luiz de Jesus, cantamos a ele, honramos a ele, honramos a nosso pai, claro que sim, mas então agora, vem aí, veio uma transição, nossa confissão, nosso louvor, vem aí tantas coisas, não queiras entender tudo, mas o que entendemos hoje, que papai nos deu, eu recebo que estamos firmes nisso, sim, já amanhã isso vai aclarando, amanhã, porque o rei sempre conduz isso, porque é o dono da nossa vida, ele é quem nos tem conduzido, e seguirá conduzindo, que agora não esteja mais em seu corpo, não importa, mas agora está melhor, melhor, então, virão novas glórias em nossa vida, virão etapas lindas, eu quero que terminemos em louvor, sim, terminamos em louvor, e damos graças, a sua ajuda idônea, a Liz, a Liz, a Liz Beth, graças a Liz, por ser sensível, a essas instruções, que nosso pai te deixou, te deu para nós, recebemos com gozo, receba sem limites, por esse cuidado, que sempre estivesse com ele, e a Devin, recebam sem limites, e quero agradecer, a meu bispo e companheiro, Rafael Encarnacion, que agora, que nos encontramos no fim de semana, compartilhando, nos deu umas orelhinhas, que eu compartilhei agora, com vocês, a bispo Mirna, a Lizeth, tivemos ali, na perfeita unidade, na perfeita unidade, ministrando-nos, revisando, sobretudo com a expectativa, do que virá, amada, o melhor está por vir, e vamos cantar, esta canção, há uma partezinha, uma estrofe, aí que Liz, nos sugeriu mudar, então, seguimos a letra, mas, domingo estaremos aqui, e nos centros educativos, mais firmes que nunca, diga quem está ao seu lado, mais firmes que nunca, companheiro de milícia, companheiro de milícia, companheiro de milícia, ah, papai, damos um aplauso, ao rei de reis, ao senhor de senhores, diga graças, papai, rei de justiça, rei de paz, Melquisedeque, graças, graças, papai, por nos deixar edificados, consolados, firmes, entendidos, já queremos te ver de novo, transformado, declaramos, declaramos, papai, Deus, que, em breve, este corpo, será transformado, a um, semelhante, ao, da tua glória, essa, que já estás desfrutando, outro aplauso, para papai, ah, papai, vamos com a música, vamos com a canção, ah, papai, assim é, pronto vou a teu rescate, minha amada, falta pouco e não serás avergonzada, sei que não me esmaiarás, pois te deixei edificada, estabelecida e anclada, si estamos, pôrra-me a minha mente em ti, por isso sei que não te desviarás, e com firmeza me esperarás, se te espalzaste mi carne e mi pelo, se me alquitaste e largaste de mi reino, eres linda de compartir, mi glória, se esperaste con paciência e anclada, que eres linda de negar, comigo a eternidade, e com firmeza, em dia de transformação, se vai levantar um povo como jamais, nunca o houve sobre a paz da terra, uma nova nação, de seres imortais, que lhe creyeron a Jesus Cristo, e foram firmes, com a palavra, esperaron com paciência, pero, assim é, papá, eu me amara, reposa em minha palavra, confia em minha decreta, e descansa confiada, sei que não me esmaiarás, pois te deixei edificada, estabelecida e anclada, derrame em minha mente em ti, por isso sei que não te desviarás, e com firmeza me esperarás, assim é, papá, se recebiste o pão enviado do céu, masticaste e tragaste o meu velo, eis digna de compartilhar, 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 Comigo na eternidade Comigo na eternidade